E começa a tocar! Agora, vai! Toca, 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 toca... Toca, toca, isso! Vai, vai! Tocando, bateria! Vai! A nossa líder, a nossa líder! Vai! Tocando, 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 tocando! Vai! Toca, 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 toca... Isso, vai! Isso! Vai tocando, vai tocando! Vai banda, vai banda, vai tocando cada vez mais, isso, isso, toca banda, vai, 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 isso, tocando, vai banda, isso, teclado, vai, teclado, cada um com seu instrumento, vai, 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 vamos dar o ritmo agora, vamos dar o ritmo, um troque, é o rock, é o rock agora, agora vai, agora é rock, vai, agora é rock, vai, 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 toca, 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 isso, vai, nossa líder, vai, nossa líder, vai, toca, 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 toca E aí Soca, banda, vai, vai, tocando, tocando, tocando Presta atenção, banda, presta atenção É o mesmo instrumento, o mesmo instrumento Só que inverte a mão, inverte a mão, inverte Inverte a mão, é mão invertida, mão invertida Mão invertida, vai, vai, inverte, isso, inverte, inverte É o teclado invertido, isso que é, vai Isso, vai, soca, 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 inverte, inverte, isso, vai Isso, vai, vai banda, isso, vai banda, vai, isso, isso aí banda, muito bem, presta atenção, ó, presta atenção, ó. Presta atenção, banda, presta atenção, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento, só que ao invés de tocar com a mão, você toca com os pés, toca com o pé, com o pé, com o pé, com o pé, vai. É o mesmo instrumento, é com o pé, é com o pé, vai, é só com o pé, vai, é com o pé, vai, com o pé, com o pé, vamos dar o ritmo, vamos dar o ritmo pro sertanejo, é o sertanejo com o pé, é com o pé, 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 Isso, vai com o pé Presta atenção, banda Presta atenção É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com o pé Presta atenção Vamos inverter agora Você toca com a bunda É com a bunda É com a bunda Vai 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 com a bunda Vai com a bunda É com a bunda Vai, vai Vai, banda Vai, vai Isso É com a bunda Três, dois, um Olhos abertos Que isso Calor, né Falaram que ia relaxar, né